Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR, as principais notícias do governo federal. Até 23 de outubro, artesãos de todo o país podem participar em São Paulo de uma feira organizada pelo Sebrae. É uma oportunidade para mostrar o trabalho e comercializar os produtos. São mais de 10 mil peças de 25 estados. Quem diria que o coco ia fazer às vezes da saia rodada da baiana? Só mesmo olhos de artista para fazer com que a casca do fruto que ia para o lixo se tornasse essas belas obras. E aí, vendo um monte de casca de coco lá jogado no lixo, nós tivemos a ideia, eu e minha irmã, de pegar esse coco e transformar. Como eu queria uma coisa diferente, eu entrei no Sebrae e eles me ajudaram, assim, eu falei, não, a gente tem que fazer alguma coisa que seja a cara da Bahia. E eu fiquei procurando e sei, assim, encontrar. Quando nós vimos o coco, é isso, é o coco. E aí, transformamos na saia da baiana. O coco ainda dá vida a máscaras, petisqueira, orixás e até essas luminárias para lá de originais. Mais uns passos e chegamos ao Amazonas. Em meio a doces e colares, a gente encontrou o José. O artesão é indígena e mostra com satisfação o resultado do trabalho, que envolve boa parte das 25 famílias da aldeia no interior do município de São Gabriel da Cachoeira. A gente trabalhou com as peças fibra de aromã. Neste momento, está aparecendo, surgindo muito mercado, aí está dando resultado para mim, isso é muito bom. Descendo no mapa, lá do Rio Grande do Sul, as obras do Reni atraem o interesse de quem não dispensa um bom churrasco. Em 25 anos de profissão, já criou mais de mil modelos. Esse aqui ganhou até prêmio. É dobrável para conservar a carne quentinha e longe dos insetos. Hoje são mais de mil peças diferentes uma da outra e eu tento sempre inovar, né? Como vocês viram mesmo, essa peça aqui que ficou em primeiro lugar no estado. Então depende da criatividade. Valorizar os produtos da cultura nacional, nessa feira já deu para ver que tem opções para todos os gostos. E para ter mais facilidades e segurança neste trabalho, tem muitos artesãos que já buscam se formalizar como microempreendedor individual. Para ser MEI, é necessário faturar no máximo até 60 mil reais por ano e não ter participação em outra empresa como sócio ou titular. Entre as vantagens está o registro no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas CNPJ, o que facilita a abertura de conta bancária, o pedido de empréstimos e a emissão de notas fiscais. Além disso, o MEI é enquadrado no Simples Nacional e fica isento dos tributos federais. Paga apenas um valor fixo, de acordo com a atividade que desempenha entre 45 e 50 reais. Com essas contribuições, o MEI tem acesso a benefícios como auxílio maternidade, auxílio doença, aposentadoria, entre outros. O MEI é uma oportunidade dele se aproximar. Por quê? Porque com o MEI ele vai ter previdência social. É uma forma dele ter uma cobertura de previdência social. Então nós estamos aqui, aqueles que assim o desejarem, receberem a orientação de como ele se formaliza e que ele pode então ter condições de ter cobertura social para a sua vida. Quem já se formalizou não tem dúvidas dos benefícios. Indico que todo artesão se formalize, porque é uma garantia que tu tem e a gente não pode ficar fora dessa formalidade. É muito importante até um acidente, é uma aposentadoria, enfim, tu está segurado. Facilita muito para compras, para tudo. Você tem no CNPJ, você abre as portas para muitas outras coisas. O Brasil exportou 126 toneladas de carne bovina in natura para os Estados Unidos no mês passado. Setembro foi o primeiro mês de embarque do produto para o mercado norte-americano, depois do acordo firmado no dia 1º de agosto. A abertura do mercado dos Estados Unidos à carne bovina in natura brasileira foi considerada uma conquista importante, pois pode abrir outros mercados para o país. O Brasil é um dos líderes mundiais na exportação de carne bovina. Nos primeiros nove meses deste ano, o setor alcançou mais de 4 bilhões de dólares em exportações. E foi divulgado o cartão de confirmação do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. O documento traz informações sobre os locais de prova dos mais de 8 milhões e 600 mil candidatos. Contagem regressiva para o Enem 2016. Faltando pouco mais de 15 dias para as provas, a Ágata, a Ilana e a Emily aproveitam todo o tempo que tem para estudar. Elas participam de aulas intensivas com conteúdo específico para o Enem nessa escola de curso preparatório de Brasília. A gente tenta estudar mais agora, que está na reta final, para se sentir mais preparado na hora da prova, para você não chegar e ter aquele nervosismo de chegar e não ter estudado alguma coisa. Na reta final a gente se dedica mais a fazer questões, como os professores sugerem, a gente fazer mais exercícios, porque na reta final já não dá mais assim para estudar como antes. Passar o mais rápido possível, porque o que a gente quer mesmo é sair do cursinho e estar na faculdade, porque quando a gente entrar na faculdade a gente vai se sentir um pouco mais estável, fazendo o que a gente quer e é só o que a gente pensa no momento. E é bom que elas se preparem mesmo, porque a concorrência vai ser alta. Neste ano, mais de 8 milhões e 600 mil candidatos vão fazer a prova do Enem em cerca de 1.700 municípios. E os inscritos já podem acessar os cartões com o endereço dos locais de prova pela internet ou por meio do aplicativo Enem 2016. O Ministério da Educação recomenda que os candidatos conheçam os locais de prova com antecedência. As provas deste ano serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. Os portões serão abertos ao meio-dia e fechados a uma hora da tarde, no horário de Brasília. E neste ano vai ter uma novidade, a coleta de dados por meio da impressão digital. O sistema biométrico é uma novidade que vai assegurar segurança de que um cidadão não vai se submeter à prova do Enem em nome de outro. E isso vai ser acompanhado diretamente pela própria Polícia Federal, em testes na hora da realização da prova ou posteriormente para a identificação de eventual tentativa de fraude à prova do Enem. Vale lembrar que as provas do Enem serão realizadas nos dias 5 e 6 de novembro. E segundo o Ministro da Educação, a segurança do exame está garantida, como vimos aí. Com relação ao Enem, está tudo pronto, preparado. Já estamos anunciando aí o ensalamento, a identificação de onde cada jovem vai se submeter à prova, no local de prova. E eu transmito aquilo que é básico, tranquilidade, paz de espírito e foco nos estudos para que você possa sair muito bem na prova do Enem. A gente tem mais de 16 mil locais de prova em todo o Brasil e pouco mais de 1% a gente tem alguma situação de ocupação por parte de estudantes e alguns movimentos sociais. Eu apelo ao bom senso para que esses estudantes saiam desses locais para que possam garantir, a gente possa garantir, na verdade, a oportunidade de uma prova para aqueles estudantes que eventualmente poderiam ser prejudicados por conta desse tipo de situação. E aqui termina esta edição do Repórter NBR. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 7 da noite na nossa próxima edição. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. Uma boa noite para você e continue com a gente. NBR, a TV do Governo Federal. Acompanhe também as novidades pelas nossas redes sociais. 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 Tchau, tchau.